A Máquina está com problema? Não, seu arroz é que está. Quer ver só? Com licença. Viu? Esse arroz é broto legal. Ele passa em todos os testes. Ah, e você sabia que ele é o único do Brasil que tem controle de resíduos de agrotóxico? E toda essa qualidade faz o maior sucesso aqui em casa. Acerte na escolha também. Arroz bruto legal. Não tem igual.